Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário comigo e João Francisco E galera, esse vídeo aí é pra você que por algum motivo vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda este ano E pra você que também já faz a declaração aos outros anos, esse vídeo aqui não vou ensinar a fazer Mas sim a demonstrar que é possível, que é fácil e que dá pra fazer você mesmo a sua declaração de imposto de renda O meu canal tá crescendo aqui nessa credibilidade, onde eu mostro os vídeos aqui nessa possibilidade de fazer a realidade realista de alguma coisa acontecer E a galera gostando muito, pedindo pra mim fazer os vídeos aqui, então eu tô trazendo esse vídeo de como fazer a declaração de imposto de renda Galera, eu já estou aqui dentro do site da Receita Federal, é só digitar esse endereço que aparece aqui na barra E eu também vou deixar na descrição desse vídeo como que vocês fazem Dentro do site da Receita, você vai rolar ele um pouco pra baixo Tá aqui ó E aí tem todos os anos da Receita que você tem que declarar ou pretende declarar E o nosso interessado aqui é o 2021 Você escolhe a sua plataforma que você vai usar Se é o Linux, se é o Mac, multi-plataforma ou Windows No celular, no smartphone é muito mais fácil, tá Eu estou fazendo aqui pelo computador É de fazer esse vídeo pelo computador Pelo fato da tela ficar maior De ser de maior compreensão De visualizar Mas o smartphone também dá pra fazer tranquilo E é mais intuitivo, é muito mais liso E mais levo a fazer Então, o primeiro passo é você vai baixar O download é rapidinho Esperem aqui baixar E galera, é a primeira vez, tá Que eu estou abrindo esse aplicativo A primeira vez que eu estou Utilizando aqui Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo Demonstrando pra vocês que é possível Pessoas físicas Fazer a sua própria declaração De imposto de renda E galera E outra, não é só quem precisa declarar Que pode fazer isso não, tá Quem é isento também pode estar fazendo a declaração Não vai incidir multa Não vai incidir nada Vai ficar lá de boa Eu sei que vai chover comentários aí nesse vídeo Já galera aí falando mal do imposto Outros defendendo Pode ficar à vontade Aqui o canal é É bem democrático mesmo Mas é lei, né galera Temos que cumprir Então não adianta reclamar, reclamar, reclamar E vamos lá pro vídeo Depois que baixou Nós vamos instalar ele Fala que sim Dá o avanço 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 de novo Torna avançar E espera instalar A instalação muito rápida Pronto, deixa essa caixinha aqui Marcada que é pra criar um atalho na área de trabalho Ficar mais fácil pra vocês encontrar aplicativos Clica em concluir Pronto O aplicativo já tá baixado Você já pode sair da página da internet aqui da Receita Federal E aqui galera está o aplicativo Da Receita Federal Esse mesmo aplicativo você usa no smartphone, tá? É o super simples de baixar É só você ir na loja do aplicativo aí Do seu telefone E na pesquisa colocar imposto de renda Que vai aparecer ele Você vai baixar a mesma coisa que eu baixei aqui No caso do smartphone já baixa instalando Aqui eu tive que baixar e instalar Ok Vamos entrar no aplicativo Beleza Aqui nós estamos dentro do aplicativo Veja galera Qualquer pessoa pode estar fazendo Muito simples O governo simplificou muito Porque é de interesse dele Que todo mundo faça Sua declaração correta Direitinha E no tempo mais rápido possível E galera Se você já estiver gostando desse vídeo Esse vídeo tá sendo útil pra você Já não esquece de deixar esse joinha Compartilhar esse vídeo Pra mais Pra mais pessoas E se não for inscrito Eu convido você a se inscrever aqui no canal Pra dar uma moralzinha aqui no canal Fazer esse canal crescer Já chegamos aí 5 mil inscritos E a nossa meta agora são 10 mil E vamos dar E vamos dar segmento Aí ele tá falando aqui O Imposto de Renda 2021 Novidade no programa Ele já tá falando aqui em novidade E nós vamos lá Aqui galera O primeiro passo aqui Que nós vamos fazer Esse aqui é uma nova aba Pra quem tá começando Esse aqui é em preenchimento Pra quem já começou E os transmitidos São já as que vocês já enviaram No caso aqui Quem já enviou Os outros anos Já tem toda aqui E fica muito mais fácil ainda A preencher desse ano Que ele só vai Atualizar As coisas que estão diferentes Então vamos lá A nova aba tá aqui É declaração anual Diário anual É declaração final de spoiler E declaração de saída definitiva do país Aí galera Nessa aba aqui Que ele pergunta O que você deveria fazer Você vai colocar Iniciar declaração em branco Começou a primeira vez Tá aqui Você vai digitar O seu cpf E também o seu nome Dá ok Ele dá esse quadro aqui galera É preenchida todas as Fins da declaração Ao final acesse O quadro corporativo E onde o programa Apresentará o cálculo do imposto E beleza Dá ok E aqui nós vamos Pra próxima aba Aqui em identificação Dependente Rendimentos tributáveis Rendimentos de isentos não tributáveis Rendimentos sujeitos A tributação Pagamentos efetuados Bens de direito E cálculo de imposto Pro vídeo não ficar muito longo Eu não vou falar Cada um desses aqui não Que nem eu disse O vídeo é só pra demonstrar Que é possível A pessoa física Fazer sua própria declaração Sem precisar de assessoria Sem precisar de pagar por ela Faz gratuita Tanto no smartphone Como no computador Galera Identificação do contribuinte Você vai colocar Seus dados pessoais Nome, cpf, endereço E tudo mais O dependente Você vai incluir O seu dependente Aqui no próprio programa Se você tiver dúvida Qual é o dependente Ele informa Quais são as pessoas Que podem ser declaradas Como seu dependente Esse rendimentos tributáveis Aqui A mesma coisa Você não sabe Qual o seu rendimento tributável Dentro do aplicativo Mostra Vou abrir o primeiro aqui Vou ter que embaçar Tá galera Algumas informações Que é muito pessoal Aí ele deu essa tela aqui Tipo de declaração Que você deixa fazer Aí você vai colocar Se é a declaração De ajuste anual De origem Ou se é uma declaração Redificadora Eu quero colocar A declaração Ajuste anual Original Que é a primeira vez Que eu estou fazendo Aí você vai descendo pra cá O nome tá aqui Não vou preencher Já que não tá preenchido Tá Porque são dados pessoais Achei que já vinha preenchido Mas não veio Aí você vai colocar O seu nome Tá aqui Dado de nascimento O título Aí Essa caixinha aqui Eles perguntam Se algum declarante Pessoas com deficiência Se for Se tiver alguém Você coloca Preencha aqui Se não tiver Ninguém que tá Se você possui Cônjuge É casado Ou companheiro legal Você vai preencher aqui sim Se não Aqui não E aqui O endereço Vai colocar Se você É do Brasil Ou do exterior Se houve mudança De endereço Vou colocar aqui sim Se não houve Se eu colocar aqui não E vai preencher Todo o seu endereço Aqui Certinho Desce mais a página Aqui vai ser A sua ocupação A ocupação Aqui galera É Deixa eu olhar O que ele fala Aqui É o teu exemplo Tá vendo Se o que Você é empregado Se você é do exército Se é Pessoas de De empresas Carteira assinada Se é muito empreendedor Servidor público E etc Então você vai escolher Um Que identifique aí Com você Quando você Colocar aqui Ele vai abrir mais Tá Deixa eu colocar um exemplo Aqui Não é o meu não Mas eu vou colocar Qualquer um aqui Colocar Que eu sou Empregado De empresa Do setor privado Colocar Aqui Aqui Ele pede A ocupação Aí vamos Colocar aqui No Do setor privado Eu sou dirigente E gerente Coloca aqui Pode dar um enter Clicar duas vezes Pronto Aí terminado Esse aqui Pode voltar ali Que já tá preenchido E gravado Tá Você vai preenchendo Esse aqui Já preenche E gravado Terminando Essa parte aqui Vocês podem Voltar ali No início E fazer A segunda etapa Que é Dependente Aqui você vai Colocar Os seus Dependentes Vocês vão Clicar aqui Embaixo Em novo Já que você Vai incluir E aqui Você vai Colocar O tipo De dependente Tá vendo Aparece Todos aqui Já As dúvidas Já não gera Ah mas não sei Quem é O meu dependente Já tem Todos aqui Porque é Dependente Exemplo Aqui é Companheiro Cônjuge Filho Filho Adotivo Enteado Também entra Irmãos Pais Avós E E tudo mais Depois De colocou Você vai Ter que Preencher O CPF Se caso Seu dependente Não tiver Aluno CPF Vocês tem Que providenciar Antes Qualquer Qualquer Cidadão Brasileiro De qualquer Idade Consegue Fazer O CPF Hoje em dia Não é Tão burocrático Como antigamente Meu tempo Eu fui fazer CPF Quando eu Tinha 18 anos Hoje não Já nasceu Você consegue Fazer CPF E vai Preencher Aqui E vai Dar ok Depois Que dá ok Você Clica em Novo De novo Vai voltar Para a tela Que vai Ficar preenchido O nome Da pessoa Você vai Clicar De novo Vai Preencher O próximo Dá ok E fazer Isso Em todos Os dependentes Que você Quer Incluir Aqui Não tem Quantidade Mínima Feito Isso Volta Aqui Início E vai Para o Rendimento Esse Rendimento Aqui É o Que você Ganha Né Você Vai Declarar Então Tenha Em mãos Se você For Se o Rendimento For De Contra Cheque De Empresa Privada Você Vai Preencher Aqui É A Menhuma Coisa O Mesmo Segmento Vai Clicar Novo E Vai Abrir Isso Aqui O C O CNPJ Está O CPF Da Fonte Pagadora Você Vai Ter Esses Dados E Vai Preencher Aqui Se for Banco Se for Benefício Se Algum Ponto Exterior Que Alguém Manda Se for De Empresa Colocando O C C C Pj Aqui O CPF Automaticamente Já Vai Preencher Aqui Tá O Restante Aí Aqui Você Vai Colocar Só O Valor Que Você Recebe Dá Ok No Caso Vou Cancelar Aqui Que Eu Não Vou Preencher Aqui É Só Mostrando Para Vocês Como Que Procede E Demonstrando Também Que É Super Fácil Simples E Rápido Então Depois Que Vocês Colocou Todos Seus Rendimentos Aqui Volta Início Aqui E Vai Pro Próximo E Galera Um Ponto Importante Aqui Que Esse Valor Aqui Ao Preencher Lá Se Você For Isento For Pessoa Isenta E Quer Mesmo Assim Tá Preenchendo Que Não É Contra Lei Nem Errado Ou Coisa Do Tipo Vai Continuar Zero Se Você For Uma Pessoa Mesmo Que Tem Que Declarar De Acordo O Imposto Que Você Tem Que Pagar Aqui Vai Mudando Tá Vai Gerando Valor Aqui Você Vai Sabendo Que É Você Vai Preenchendo E Vai Gerando Aqui O Importante É Que Quem Tá Na Regra De Declarante De Contribuinte Fazer A Declaração Tá Por Isso Que Eu De Esse Vídeo Aqui Então Galera Para Resumir O Vídeo Não Ficar Muito Grande Depois Vocês Acabais E Já Tá Terminada Sua Declaração Já Tá Enviada Porque Ele Já Vai Gravando Automaticamente Aqui No Sistema E De Boa Já Passou É Não Vou Colocar Todos Aqui O Vídeo Não Ficar Muito Longo A Galera Não Curte Vídeo Muito Longo Mas É Isso Super Simples E Fácil De Vocês Preencher E Tá Eu Vou Pedir Você Dar Aquele Like Se E Use Os Comentários Para Poder Dar Sugestões Dar Dicas De Falar Alguma Coisa Vocês Conseguiram Ou Como Que Vocês Faziam Ou Fazem Para Fazer Essa Declaração E Tá Aí O Vídeo Acho Que Por Hoje É Só Isso Espero Que Tchau